Estamos aqui incentivando você a plantar mogno, a investir em mogno, que muitas pessoas têm fazendas, chacras, até mesmo terrenos grandes que não vai usar, que pode ser plantado nessa cultura aqui. E quando você se planta, os módulos nós estamos incentivando a todos os produtores do Brasil, as pessoas que têm terra aqui para plantar, são módulos de 100 mudas por ano. Essas 100 mudas por ano, é lógico, você pode plantar ela a qualquer época do ano, até mesmo porque você mesmo agoa essas 100 mudas, você mesmo planta, você mesmo cuida, você mesmo aduba, então é bem tranquilo. E 100 mudas não pese no bolso de ninguém, é tranquilo você plantar isso, é uma atividade que vai te levar prazer em poder estar plantando, contribuindo com o meio ambiente, com o mundo mais sustentável. Às vezes a gente pensa em plantar, ah não, não vou plantar não, é muito caro. Aí você já pensa em plantar 1, 2, 10 hectares, você faz as contas, até desanima de plantar. Então, vamos começar pequeno, vamos começar com pouco. Essa é a nossa filosofia que a gente quer poder passar pra você, pra você poder começar já o seu projeto de mogno africano, pra você começar já um projeto que você tenha uma aposentadoria verde. e em outros vídeos eu vou mostrar pra você quando você vai ganhar, quando você for cortar essas 100 árvores.